O que eu acho que tem que ficar claro É que não vai ser exigido alvará de nenhum bloco Os blocos comunicaram o horário E os blocos vão sair e vão ficar na rua até as seis E que era incabido uma desocupação forçada das ruas Oh, o que? Quem falou o que? É mesmo? Fala de novo, é isso? Polícia Militar, Guarda, IENDEC, CETEC O SAMU também Departamento de Limpeza Urbana E que todo o planejamento deve se basear Num diagnóstico realista De que os eventos vão até as seis A Secretaria de Cultura vai estar lá o tempo todo Para intermediar A gente tem que atuar agora Na garantia de que tem um posicionamento claro De quem está coordenando as ações Essa é a nossa posição clara Que foi colocada E que chegou a um ponto em que ficou claro Que não é possível fazer diferente Eu não acredito Eu não acredito Ai, estou até mais relaxado Estou totalmente relaxado Ai, quer dizer que vai ter carnaval E vai ser tudo pacífico Gente, vamos cair na folia Agora sim eu vou pensar na minha fantasia Ai, tá tudo certo, tá tudo certo Ei, vem também Vem pro carnaval Vai ser tudo tranquilo Vem colocar sua alegria na rua Vem colocar sua vibração Vem fazer um carnaval maravilhoso com a gente Vem Ei, você Não esquece Já que o carnaval é nosso Ó Vai fazer xixi no banheiro químico Não traz bebida em vidro Vai jogar coisa no lixo Arruma o lixinho e joga Ok? Vamos cuidar disso O carnaval é nosso E não se esquece Se você ver Presenciar alguma coisa Alguém bagunçando muito Briga alguma coisa Filma Filma e manda pra nós Nesse e-mail aqui Ok? Vamos cuidar do carnaval Vai ser uma maravilha Fui Uau Beleza?